Só pra gente fechar esse raciocínio sobre esse vídeo que eu fiz aí do Covid, o que eu tava falando, que deu uma paninha na memória do celular, o que eu tava falando é o seguinte, pra mim, o carnaval foi o grande disseminador do Covid no Brasil, entendeu? Naquela semana. Se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, isso só o futuro, só a história que vai dizer. Porque se aconteceu realmente aquilo com ele, houve uma disseminação maior, num período mais quente de final de verão, do que se tivesse empurrado isso um pouco mais pra frente, e essa disseminação poderia ser maior, de repente já no início do inverno, e talvez o inverno seja um fator mais complicador, que também não se sabe se isso é uma variável que com esse vírus tenha peso ou não tenha, mas eu tava pra fazer esse vídeo, pra mostrar com esses dados aí que eu colhi hoje, mostrando toda a sequência, e o que que acontece? Você tem 24 a 48 horas, quando você tem contato com o vírus, você tem 24 a 48 horas, pra você perceber os sintomas desse vírus, ele não é assim na hora que ele aparece, 24 a 48 horas, essa média, e depois você tem de 3 a 4 semanas, pra ele te deixar, entendeu? Pra ele ir embora, e depois dessas 3 ou 4 semanas, você ainda tem uma garantia de mais 2 semanas, pra que você tenha garantia, que você não vai passar mais vírus pra ninguém, ou seja, você está imunizado, como é um vírus novo, muita coisa ainda não se tem com certeza, então, essa é a realidade, desse vírus aí, alastrador, de baixa letalidade, e que tá botando esse terrorismo danado aí, eu acho que o carnaval, apertou um gatilho pesado, e tem gente aí que, não se situou, naquele momento, e hoje, tá buzinando aí, pra cima de outros, o problema do corona, bye!